Matheus, comer muito carboidrato faz mal? Não importa como você está hoje e o quão distante as situações se encontrem, se você começar hoje, você estará um dia mais próximo de conquistá-lo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou explicar de forma muito simples se comer bastante carboidrato vai fazer mal pra você. Bom, primeiramente é importante você entender que o muito é relativo, então 300 gramas de carboidrato pode ser muito para uma pessoa ou pode ser pouco para outra pessoa. Então primeiro é importante você entender essa questão do muito. Mas vamos considerar aqui, sendo muito, como você comer carboidrato em excesso, seja 500 gramas para uma pessoa, seja 100 gramas para outra pessoa. Porém, sempre procure um nutricionista. Tá, então agora bora pro vídeo. O carboidrato consumido em excesso vai causar três principais coisas. 1. Uma produção excessiva de insulina de forma que a longo prazo você possa ter uma certa resistência à insulina que pode desenvolver um diabetes. 2. Um excesso de formação de triacilglicerol, que basicamente são moléculas de gordura. E 3. Uma aceleração da síntese de gorduras, de forma que você aumente o seu tecido adiposo. Então basicamente são três itens que podem ser muito prejudiciais à sua saúde de forma crônica. E pra você que não entendeu ainda o que é resistência à insulina, de forma muito simples, basicamente você come X gramas de carboidrato e você produz X unidades de insulina. A partir do momento que você se torna resistente, você vai ter que produzir muito mais insulina pra conseguir mandar pra célula a mesma quantidade de carboidrato. E isso de forma crônica vai gerar a diabetes. Por isso, pra combater essa questão é fundamental que você faça duas principais coisas. A primeira, dê sempre preferências pro consumo de carboidrato complexo. Que basicamente são carboidratos associados a fibras. Porque as fibras vão fazer com que a digestão desse carboidrato seja mais lenta, gerando uma liberação menor de insulina. Isso vai ser fundamental pra evitar aquelas três questões que eu falei anteriormente. E a segunda questão é você fazer atividade física. Seja aeróbico, como por exemplo uma corrida, ou seja predominantemente anaeróbico, como um treinamento desistido, a musculação. É importante que você faça atividade física porque ambas vão ser fundamentais na melhora da sensibilidade à insulina. Que é o contrário da resistência à insulina. Ou seja, você melhorando a sua sensibilidade à insulina, que você vai produzir menos insulina pra conseguir mandar pra célula a mesma quantidade de carboidrato. Se esse vídeo fez sentido pra você e te ajudou em qualquer questão, não esquece de curtir, comentar ou compartilhar. De qualquer forma você vai estar me ajudando e muito. Muito obrigado por ter tido até aqui. Até o próximo vídeo. E claro, cuidado com o excesso de carboidratos nesse final de ano.